Oi meu povo, tudo bem com vocês? Olha gente, vim mostrar pra vocês hoje que dia lindo que tá, ó Dia de sol, gente, depois de três dias de chuva Olha gente, hoje o marido veio limpar aqui a estrada da roça e o sol tá quente, viu? O sol hoje tá bom pra secar a roupa Olha gente, ele limpou a estrada que vai pra roça, ó Olha como ficou bonito, ó Tá vendo? E deu uma limpada aqui, ó, nessas macaxeiras Aqui nessas bananeiras também, ó E hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês Aqui a Lolo, que veio lá de Campinas Primeira vez que sobe o senhor do pé de pau Olha gente, olha A mãe dela Aqui, ó, nem parece com o Miguel Se fosse Miguel, ela tava lá pra cima Tava lá em cima Mas, como é da cidade, ó Se morasse aqui, a Maria subia até no oio das mangueiras Né, Lolo? Tá doida, vai pra praia, você acha? Ih, é Arravou Arravou Tu quer ir pra onde, Lolo? No domingo a gente vai, né, mãe? Lolo, olha pra quem? Pra praia Olha pra quem, Lolo? Pra praia Ih, é Mãe, no domingo a gente vai, né? Tu gosta de praia? Eu gosto Tomar água de coco Agora vai tomar água de coco Olha pessoal, o marido tá tirando o coco desse aqui, ó Esse aqui é coco não, viu? Também Tá um matagal aqui nesse sítio Ali, ó É tão docinho a gente, a água desse coco aqui, ó Cada vez mais crescendo E diz que é coco não Como assim, coco não? Se cresce? Qual que cresce? Esse Né, coco não, né? Qual, Mara, que eu te disse? Esse jois aí, ó Sobrou no caço Esse jois Esse aqui? Não Esse Esse aí Porque eles estão Tem um bocadinho doentinho, mas estão bons Olha gente, já estamos aqui, ó Tomando água de coco no sítio Coisa boa, natural Não, deixa ela aí, ela vai tomar isso Olha esse coquinho bom Cuidado, né? Eu tenho Espi oi aí De vez em quando aparece um lagarto Meu Deus, eu não tenho lagarto de coco Não, mas não tem não, não tem não agora Só vai ter no meio de agosto Quê? Mas eu vi uns cocô de lagarto ali nos cageiros ali pra frente Não, não tem não, não tem não, não tem não, não tem não Tá bem docinha, né Gil? Uhum Nós foi Um coco Nunca saquei os cocos desse jeito, um pé doido Quem pegou os cocos? Quem? Tem não tem não, não tem não, não tem não, não tem não é? Fala a pílula pra levar pro suco, pra sorra e pra finhada Eu sei Ah, eu sei Ah, ainda vai ter a futura, hein? Eu tenho sábado Ah, menina Nutella Olha a menina Nutella aí, ó Não, me dê, tia Tomando água de coco em cima do cajueiro Né, Lolo? Isso aqui é a cajueira. É. Isso aqui é a mangueira. Mangueira? Essa é Nutella mesmo. A Nutella é original. Né, Lolo? Ah, meu amigo. Olha, aqui, eu não sou Lula não, para perder um dedo e me aposentar. É, Lolo. A gente não arrancou uma unha e não se aposentou? Foi mesmo. Só resenha. Tio, tu para de falar do povo. Ele é rapazinho. Corta aí o dano. Só mais um pouquinho. Eu posso que não ponha. Fura com o dedo. É estragado. Eita, Mara. A Mara pegou o estragado. Eu peguei um também. Chega, tá fumando. Ixi, será que tá bom esses daí? Não, que tá vazio da água. Ixi. É porque, ó, por causa disso aqui, os copos que tem isso aqui. Ah. É, né, viu? É, gostei. Não, fica, tá bom, Lolo. Tava bom, seu Lolo? Tomou, tomou. Tava doce? Ah, que legal. Pra pessoa tomar água de coco lá em Campinas, tem que pagar 10 reais no coco. E a água, é nova. E a água saloba ainda. É, é nova. É mais, é, Gil? É. Vigir? 10 reais é... É que entra em M.L. Eu procuraria algum velho, às vezes tem algum velho dentro do sopa. Tá premiada, tô premiada. Ah, aquele dali, aquele cacho ali, eu acho que tá bom, Mara. É, é isso aí. Será que não tá? Não, não. Eu dou água de 50 a pouco dele. Ah. Também pequenininho. Aí, pra encher a caixa d'água tem que ser... Olha, pessoal. A Mara vai levar esse coco, ó. Já tá nascido aqui, ó. Olha, você tem um monte de coco aqui, assim, nascido. Aí, ali, gente, ó, de cascão do coco nascido, aí dentro tem uma bola, né? A maçã do coco. É, a maçã do coco. Olha pra aí, gente. Isso aqui é uma maçã, gente, ó. Doçinha. Isso aqui é doce, viu? Maravilhoso isso aí, né? E o coco tá... Já tá criando aquele... Aquele pedaço, como é, mole dentro, né? Fazer inveja... Será que tá bom a maçã dele? Fazer inveja da Ana Paula, amiga minha, que ela... Gosto aqui só da maçã do coco também. E é? É docinha, eu gosto também. Eita, me dá esse pedaço, me dá esse pedaço. Espera aí, tá, mamãe. Me dá, é. Olha pra ali, que grande. Olha, gente. Eita. Parece mais... Olha. Tá ali? Olha, olha. Olha, Lu. Olha, Lu. Hum, experimenta. A do coco não é melhor. A do coco não é mais doce. É. Ali tem coco não nascido. Olha, ó. E a maçã dele tá boa. Hum, quando ele não tá tão velho, tão germinado, ó, que delícia. Fica perfeito. Ô, tia. Vem cá. Corte daquele anão ali, Paulo. Não, eu quero do anão. É mais docinho. Lembra do peixe, amanhã ele passa no rabunhão. É mais docinho do coco não. Agora ele sai do coco não, gente. Ele vai cascar pra tirar a maçã. Do coco não é mais docinho, bem gostoso. Olha, Lu, ó. Olha, tá nascido, tá vendo? Olha a maçã desse aí. E eu achava que a raiz dele saia furando o coco, olha. Mas sai do lado, na casca mesmo, filha. Olha, tem uma parte do coco, filha, que ela tem só molhinho. É verdade, eu também achei. Eu achei que isso aí é... Você nunca percebeu nem que tem uma parte do coco que é molinha. Ô, cera fraca. Aqui, ó. Não conhece. Olha. Como que sai a raiz do coco. Eu achei que vinha de dentro do coco. E eu também. Mas ele vem de dentro do coco, mas vem pelos olhos, aqui, ó. É, pelo olho mesmo, isso. Olha aqui, ó. Então, mas você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu achava que ele furava o coisa do coco. O casco do coco. O casco. Olha, eu também. Mas não é. Olha aqui, ó. Olha o jeito dele, ó. Olha isso, como é que sai, gente. Olha aqui, ó. Isso é tudo raiz, ó. Ele sai junto com o olho. Aí ele vai se espalhando, furando a casca, não o casco. Olha, essa parte aqui, ó. Se você cortar essa parte aqui e furar com a cerinha, já fura. É só prestar atenção. É. Porque ele tem uns três olhinhos, né, Ti? Uns três furinhos. Tá bonzinho, né, ó. Essa tá melhor. Essa aqui é do coco não, ó. Bem gostoso esse, viu. Cadê? Deixa eu tirar uma foto desse aí. Essa aí tá perfeita, essa daí, né? Tá, mano. Essa daí tá ótima. Ah, é. Aqui, nossa. Olha. Esse lado da gota tá que nem o meu, é? Tá atrasado? Isso é iPhone, pô. Deixa eu tirar uma foto pra mim. É iPhone, isso aí, é? É um filme. Vou mandar pra tudo. Tá travando, é, já? Não. Ô. Que a resolução deixa na casa. É aquele ainda, é? É. É bom. Menina, isso aqui eu só vou trocar quando eu venho pra vereadora, que aí eu vou comprar um iPhone. Vai dar pra quem, pra vereadora? Quando eu ganhar a eleição, pra vereadora. Olha, parece que a candidata tá pra vereadora, né? Ah, é não, gente? A Marina Silva. Ai, tá. Cala. Marina Silva não é ministra, né? Eita, essa aí. E essa daí tá mil graus, essa daí. Olha. Tira um pedaço pra Mara. Grava bem de pertinho, tia. Olha pra quem, gente, a maçã aqui, ó. Do coco. Que delícia. Tira um pedaço pra Mara. Tira aqui, ó. Olha, Duda, como fica. Essa aqui é boa também. Ó, essa aqui tem um gostinho de coco. É. Lógico, sai dentro do coco, né? Ah, essa aqui ficou calaminho. Olha que delícia. Fica pra encostar meu dedo, que você é maruada. Vira, minha Nossa Senhora. Você queria arrancar a cabeça do seu dedo? Muito mais. Né? Que maneiro. Olha, pô, muito bom. Ó. Conta, ó. Conta a história. Não tem nada que fazer, né? Ó. Tá gravando? Peraí, conta aí. Há duas lendas sobre a maçã do coco. Há quem diga que quem come ela arruma um casamento mais rápido. E há quem diga que quem come a maçã do coco fica mais bonito. Então, eu já tô garantindo. Nem que seja um casamento... Ou ficar mais bonito ainda, né? Ou passar na fila da beleza mais vezes. É, rejuvenesce, né? Rejuvenesce, como é disso aqui. Ah, essa lenda aí não conhece não de rejuvenesce. É sim, porque o óleo de coco não é bom pra pele. O óleo de coco é bom pra pele, viu? Agora me disseram que arruma casamento ligeiro, viu? Essa quer casar? Essa quer casar. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa aí aquele joinha aqui pra Lagoana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!